Tem uma aqui que é o seguinte, tu percebeu quando o Monarque falou sobre o narcismo? Acho que ele quer dizer a gravidade da declaração. Ah, num momento, vou te contar. O Monarque, o Cauê Moura, me fez uma analogia que eu gostei pra caralho. Ele parece contigo também, assim. É, né? Você é um bom do mamar, eu acho. Você emagreceu. Caralho. Não, vamos lá, essa pergunta me mereceu. O Cauê Moura fez uma analogia que, assim, cara, o Flo era assim, ó. Tem um trem passando aqui, voadão. E aí você ficava assim, cara, vamos ver o quão perto você chegar com a cara. Tá ligado? Aí vai chegando perto com a cara assim, até que uma hora a gente descobriu o quão perto a gente conseguiu chegar. Foi isso que aconteceu. É assim, a gente transitou essa linha muito tempo. Muito tempo. O Monarque, só aconteceu com o Monarque o dia que aconteceu, porque ele já tinha uma história com a internet de falar umas paradas que a galera não posta. Em 2018, quando a gente começou o Flo, ele falou, ele tuitou o seguinte. Eu não acho que o governo devia colocar uma lei que impedisse as pessoas de soltar fogo de artifício ano novo. Ele disse com amor do pai, sempre com isso. Só que essa porra foi se desenvolvendo e no fim das contas virou pau no cu dos cachorros. Como se ele odiasse o cachorro, não sei o que, o caralho. Virou é isso. Eu como pai de pet, eu penso, eu penso, eu vou falar de soltar fogo. Não, tudo bem. Mas é um ponto, e ele tem esse ponto, e vamos discutir esse ponto aqui. Só que ele vai embora. Exato. E o Monarque tem um jeito de lidar com isso que abre em brecha para ele se foder o tempo inteiro. Ele deixa uma afirmação meio vaga, e as pessoas vão entender daquilo ali o que elas quiserem, e a ideia dele é isso mesmo, para que eles debatam, conversem. Só que sempre vira merda. Sempre vira merda. Aí teve um pouco antes dessa, alguns meses, alguns três ou quatro meses antes, teve uma que ele estava conversando com o Augusto de Almoda Botelho, no Twitter lá, e aí ele, eu não lembro exatamente qual que era a parada, mas o Monarque tweetou assim, ter uma opinião racista é crime? Ah, eu lembro do Brasil. E o que ele queria dizer era assim, cara, se eu pensei um bagulho racista assim, pô, eu devia ser preso. Só que o jeito que ele coloca ali, o vagabundo entende o que quiser. Inclusive que ele é racista, tá ligado? O que é interessante, porque na mesma semana, a gente já tinha planejado há dois, três meses, na semana a gente ia lançar um programa focado para a galera preta, tá ligado? É o Noarque, existe lá, inclusive. Então assim, aí nesse dia a gente, tipo, caralho, não sei o que, foi a primeira vez que ele falou, caralho, vou ter que acabar saindo do flow, não sei o que, aí contornou, não sei o que. E esse limite, ele vinha sendo, a gente chegava perto dele com a cara do trem assim, muitas vezes, muitas vezes. No dia que rolou esse bagulho aí, para você ter uma ideia, no final do programa lá, a discussão não era nem essa, a discussão era, ninguém nem lembrava disso. O papo era, pô, tu acha que o não sei quem ganhou de não sei quem na ideia? Não sei o que. Era a Tabata Amaral e o... E o Kim Kataguir. E o Kim Kataguir. É, pô, tu acha que o Kim mandou bem? Tu acha que a Tabata mandou bem? Ou o Kim ganhou da Tabata nesse ponto? Não sei o que. O papo era esse, não tinha nada a ver com essa porra. Aí, no dia seguinte, eu ia para o Rio e a gente ia fazer um programa com o Zico. É isso. Eu estava no Rio. Estava no Rio. Eu acordei, sei lá, em 6 horas da manhã, 6 e pouco, eu estava andando para entrar no avião. Aí o Jean pegou o celular e, caralho, está dando merda. E eu estava puto. Eu estava puto com o fato de chegar no Rio cedão, que eu ia chegar no Rio, sei lá, 7 e pouco. O programa era 3 da tarde, eu estava puto. Eu estava, pô, eu vou chegar cedo pra caralho, vou ficar fazendo o que lá? Como se fosse esse o problema. É, eu estava muito puto com isso. Muito puto com isso. Aí chegamos no Rio, aí estamos dando a vanha do Recreio. Aí eu peguei o celular e fui ver. Caralho, está dando merda mesmo. E os caras no WhatsApp daqui de São Paulo lá mandando, que as coisas estavam desmoronando que nem dominó. Caio tudo. Caio tudo, 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 tudo estava indo embora. Tudo, tudo, tudo. Assim, não ficou nada. Sabe o que queriam ficar? Nada. Caio. Não tem um grilha ali, tá ligado? Assim, eu entendi. Mas já comecei que ela... Mas tem um corte que viralizou. O monarco fala assim, ó, o monarco, o nazismo é do diabo, cara. O nazismo é do mal, não sei o que, o caralho. Mas eu sou muito mais maluco que todos vocês aqui e vou propor uma parada. Aí ele propõe, ele propõe. E depois ele fala, pô, mas olha só, eu estou falando que o nazismo é uma merda e eu acho que a melhor jeito de combater é não deixar ele embaixo do tapete. A melhor jeito de combater uma ideia hedionda, animalesca como essa, é as pessoas verem que ele existe e combaterem aquilo ali com ideias, tá ligado? Essa era a ideia dele, tá ligado? Esse é o que ele pensa. E eu já tinha conversado com ele isso muitas vezes. Eu sabia o que ele estava querendo dizer ali. Então, como eu sabia o que ele estava querendo dizer ali e eu sabia que ele não estava defendendo o nazismo é em si, tá ligado? Então, pô, pra mim, na minha cabeça, foi, ah, tá bom, é um monarca falando do jeito monarca de parada, tá ligado? E aí ele falou lá, com exemplo, com uma merda, de fato. Mas, cara, não, gente, não seguiu o que seria um problema tão grande, não, tá? Porque a ideia que ele está defendendo é a passagem de debate. Por exemplo, eu sou um exemplo bem mais branco. Eu sou a favor da legalização da maconha. Traficar maconha é crime, mas eu falar que eu sou a favor da legalização da maconha não me torna criminoso, não é? Então, assim, você fazer apologia ao nazismo é crime, você ter um partido nazista no Brasil é crime, o caralho. Agora, você debater se isso aqui deveria ser crime ou não não te torna criminoso. Então, assim, eu, apesar, eu discordo dele, inclusive. Não, mas eu estou falando desse jeito, se ele falasse desse jeito, eu acho que não teria tanto problema. Então, mas tudo o jeito que... Mas essa é uma discussão que a gente tem desde 2018. O Leste do Paulo, o Descachorro lá, a gente fala, cara, o jeito que tu fala é foda, porque as pessoas vão entender, gente, as pessoas são... Quando não são coisa, são... É, então você precisa... Hoje o monarque não está no slow. Não. Mas ele segue sendo um cara importante na história e na tua vida. Com certeza, é meu amigo, cara. Meu amigo. Não mudou nada, hein? Eu não consigo sentir raiva dele, porra. Então, assim, se eu estou aqui hoje, se a gente chegou nesse patamar assim, pelo menos metade da culpa é dele, tá ligado? E, porra, é... Puta, ele falou uma bagulha. Eu nunca vi uma... Ser tão rápida a decisão de uma empresa desse tamanho. Exatamente, cara. Cara, a gente... Também não, eu vi isso infinitas vezes, cara. E aí tem mais uma parada que tem a ver com esse jeito que a mídia pega as coisas. Ligou pra nós lá... Lembra quando o Adriles fez lá a tal da saudação do Zé Guilherme? Que ele diz que não tem nada a ver com o nazismo, mas tá na justiça, não sei se eu não sei. E aí ele foi demitido da Jovem Pan. Sim. Um mês depois ele voltou e descobriu se ele não tinha sido demitido nada. Era um esquema ali pra tirar ele do foda e tal. Quando ele voltou, os caras começaram a ver se o Monaco já saiu do foda, tá ligado? Aí ligou um jornalista lá pra falar que foi olhar lá no contrato que tava na justiça e o Monaco tava no contrato. Aí, cara, a gente teve que explicar pro cara que quando a gente faz um destrato, no cabeçalho, o cara ainda é sócio. No cabeçalho é sócio. Ele vai deixar de ser sócio no final do contrato. Mas o cara queria dar esse fúrpo. Ele não deu esse fúrpo porque a nossa galera lá ficou quase o dia inteiro com o cara lá explicando pra ele essa porra, tá ligado? Porque o cara, o jornal Globo, queria soltar essa porra dizendo que o que a gente tava fazendo era tudo mentira, tá ligado? Não sei qual que é o afano de destruir o valor de você. Ah, é o clique pelo clique, vocês dão mídia, você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto